Umba, 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 Rey Umba, 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 Rey Umba, 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 Rey Você passou na minha frente e na hora eu te sarrei Sarrei, 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 sarrei Umba, 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 Umba Re Umba, Umba, Umba Re Você passou na minha frente e na hora eu te sarrei Você passou na minha frente e na hora eu te sarrei Sarei, 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 sarei Sarei, 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 sarei Sarei, 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 sarei Você passou na minha frente e na hora eu te sarrei Sarrei, 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 sarrei Você passou na minha frente e na hora eu te sarrei Sarrei, 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 sarrei Sarrei, 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 sarrei Sarrei, 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 sarrei